Pessoal, então continuando Aquele assunto que eu falei De passar de uma carreta pra outra Quando o caminhão não é o rodocaçamba O bicaçamba igual mostrei mais cedo Mostrei ontem, mas está aqui no dia seguinte Estamos aqui então Com esse caminhão Ele é perto de uma da outra O que eu faço? Coloco o balde ali E o meu calador eu uso como apoio O procedimento correto é o que? É descer e subir na próxima Mas caso você sentir confiança Também de fazer isso aqui Aqui em cima estou usando meu calador de apoio Certo? Passei para a próxima carreta Pronto, estou aqui E economizei um tempo de ter que descer E subir na próxima E agora o que eu faço? Eu venho aqui e vou só fazer O meu procedimento igual eu fiz Na primeira carreta Show!